Rapaziada, vai acompanhando aí que eu vou estar fazendo o feed pra vocês aqui, fechou? Passo a passo, cola pra cá. Rapaziada, vou começar aqui com a minha zero alta, fechou? Vou começar trabalhando com a minha zero alta. Vou começar a trabalhar com a zero alta fazendo o movimento semult, aquele movimento pra fora. E automaticamente, o que que vai acontecendo aqui? A gente vai tirando as marquinhas que vai ficando, ó. Eu vou, tipo, pra dizer, jogando a minha zero alta como se fosse um pente número 1, ó. Até um pouquinho lá pra cima, ó. Olha. E assim a gente vai dando continuidade, o meu feed. Fechou, ó. Bom bastante leve. Zero alta. Trabalhei com a zero alta. O que que eu vou fazer aqui agora? Agora a gente vai com a nossa escovinha. Dando pequenos seguindo, ó, pessoal. Dando pequenos toquezinhos. Que vem dando bastante diferença, ó. Logo em seguida eu vou trabalhar com a zero intermediária. E vou descendo o meu feed, ó. Movimento semult. E assim a gente vai dando continuidade, ó. E eu vou dando continuidade. Logo em seguida eu vou trabalhar aqui com a minha zero baixa. Desse jeito aqui, não tem como tu errar o teu feed, cara. É o que fica muito mais fácil. Porque tu vem trabalhando com a zero alta, que é a marca que mais marca, né. Onde mais marca é com a zero alta. E vem descendo aqui pra zero baixa, que é onde é o perigo, ó. E aqui, ó. Já tô na minha zero baixa. Sem muito trabalho, ó. Agora eu vou trabalhar com a minha maquininha de acabamento. Vou trabalhar com ela jogando pra baixo, ó. E assim a gente vai dando continuidade, ó. Trabalhando com ela ao contrário, pessoal. Porque ela vai me ajudar aqui a gente fazer a marquinha da Gillette. Sem muito esforço, ó. E assim a gente vai dando essa continuidade, ó. Fechou, ó. Logo em seguida eu vou trabalhar com o meu pente número dois. Vou trabalhar com o meu pente número dois alto. Baixo primeiro, perdão. Vou trabalhar com ele baixo e depois alto, ó. Pra tirar algumas marquinhas que ficou, ó. Logo em seguida eu vou trabalhar com o pentinho e meio. Aí eu vou com o meu pentinho e meio alto. Movimento sem monte bastante, ó. E logo em seguida eu vou trabalhar com o meu pentinho e meio baixo, ó. Trabalhei com ele alto e baixo aqui só, tá? E assim a gente vai dando continuidade. Logo em seguida eu vou trabalhar com o meu pentinho e meio baixo. E aí eu vou trabalhar com o meu pentinho e meio baixo, ó. Pente número um intermediário. Movimento sem monte, usando bastante o piquinho da minha máquina. E pente número um baixo, ó. E assim a gente vai dando continuidade Olha o disfarce que já vai ficando no meu fade Isso é porque tinha um risquinho aqui, pessoal Não vou tá fazendo nada aqui Vou tá só dando mais uns toques pra deixar bem desfacadinho O que que eu vou fazer? Eu vou tá fazendo esse acabamento aqui agora Tá jogando pra cima, ó E a gente vai dando continuidade E aqui a gente vai só limpando, ó Só limpando, ó Eu vou trabalhar aqui com minha tesoura de desbaixo, ó Só dando uma desbastadinha no cabelo do meu cliente, ó Essas partes minhas aqui a gente vai dando continuidade, ó Dando pequenos toques, mas toques que vem dando a diferença mesmo no meu cabelo, ó O que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou tá dando uma polida com o meu pentinho 1,5 E com o meu pentinho número 2, tá? Então vamos lá, pentinho 1,5 Movimento sem monte, ó A gente vai trabalhando o movimento sem monte A gente vai dando continuidade, ó Pentinho 1,5 baixo Também movimento sem monte, ó Eu vou trabalhando somente onde eu vejo que precisa, ó E assim eu vou seguir, ó E assim eu vou seguir, ó Fazendo continuidade, ó Com o pentinho intermediário, baixo e alto, tá? Vou trabalhar primeiramente com alto E assim a gente vai dando adamento, ó Depois só uns toquinhos, ó E a gente vai seguindo, ó Só limpando Logo em seguida, pessoal Eu vou trabalhar com o meu pentinho meio Pentinho meio, esse aqui, ó De espaço Vou trabalhar com ele alto Somente nesses detalhes, ó Alto Ponta da máquina Baixo Intermediário Só pra catar alguns detalhes que não foi, ó E a gente vai seguindo E pente meio, baixo, ó E pente meio, baixo, ó Toquezinho que vai dando bastante diferença, ó Olha E assim a gente vai dando continuidade Olha os detalhes que vai A gente vai deixando Ó Tirando bastante esses detalhezinhos que tá bem mal disfarçado A gente vai dando aquela caprichada Agora a gente vai trabalhar Agora a gente vai trabalhar Somente com a lata da zero alta Vou trabalhar com a zero alta Só dando pequenos polimentos, ó Olha E assim a gente vai seguindo Zero alta Zero alta E cara, vai dando muita diferença, ó Agora eu vou navalhar essa parte de baixo aqui E vou voltar com o degradê finalizado Fechou? É isso aí, rapaziada Esse foi o feed que eu apresentei pra vocês aí Espero ter ajudado vocês Fiz um raizinho bem alto Vou tá mostrando aí a finalização Depois vou mostrar esse corte finalizado aí, ó Tamo junto Rapaziada Esse foi o nosso corte finalizado aí Esse aqui é o raze ou parte, certo? Espero ter ajudado vocês Contribuído no crescimento de todos vocês aí E é nóis, hein? Até o próximo conteúdo Tamo junto, ó Outro lado do meu feed Achei mais simplesinho E é isso aí Fechou, rapaziada? Tamo junto, hein? Jogar mais baixo aqui pra dar um destaque mais no penteado Pra vocês entenderem como é que funciona É nóis, hein? Pô!